Olá! Neste vídeo eu vou fazer um vlog para a minha festa de anjo. Eu vou começar por mostrar as pessoas. Olha, já agora, aquela é a Eleanor Carvalho. Esta é a Eleanor Carvalho. Esta é a Katie. Olá! Agora vou-vos mostrar a Ana, a Bia e a Sofia. A Bia? A Ana, a Bia e a Sofia. A Ana, a Miriam e a Sofia. Esta é a Miriam. Sai. Sai. Esta é a Ana. Eu sou a Sofia. Esta é Sofia. Ok. Este é o Bia. Este é Diana. Este é a Mariana. Este é o Bia. Este é a Ana. Este é o Bia. Mora. Dale. Você passa? Olha que ela já é picada. Ei, senhora. Agora... Olha a fata! Ai! Ai! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Ah Qual é que é? Esta ou esta? São as duas fichas Ah esta é bem ficha 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 E esta é bem ficha No outro não é Opa Atenção! O que? Não trabalha! Olha! 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 O que? O que? Voltei! Eu não voltei! Tem aqueles ali atrás tipo de roteiro Vamos aqui a Miriam e a Cris Esta é a Miriam Ziu Esta é a Cris Eu vou pôr o canal dela na descrição Oh Ivo faz a Maria Leal Hoje a Maria Leal Hoje a Maria Leal Aqui só pra mim Oh 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 Hoje a Maria Leal Aqui só pra mim Olha! É sério! É sério! Foi para Maria Leal É sério! É sério! É sério! Olha! 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 Olha o macaco! O macaco! Continuamos à procura deles! Não sei onde é que eles foram! O macaco! Não sei onde é que eles foram! Olha! Olha! Olha o macaco! Olha o macaco! Eles estão ali! Não! 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 No meio da estrada não! Não passei! Por quê? Não passei! Como é por quê? Porque sim! Não! 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 Toma! Não! Está tudo cansado! Aí! Poisá! Onde é que vocês meteram? Eu vou fazer naoche! Não! Então eles querem guerra! Oi! Oi! Adê! Eles iam me atingir e passou aqui. Então a mim, eu não posso correr e corri. Eu tive que correr ao mesmo ritmo que eles. O problema é que eles queriam atingir a todos. Eles vieram para aqui. Eles estão à nossa espera, de certeza. Eles vieram para aqui, eles estão à nossa espera. Eles vieram para aqui. Ai meu Deus, esta perseguição. O que é do meu sobrinho? O meu sobrinho. Ficou ali sozinho? Ou eu? Então? Não! Olha, querem ver? É só por cima dela! Não! 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 Não há aqui nenhuma fonte! Olha os doidos! Como é que eu estou a encher o balanço? Fico com uma garrafa de água. Não, garrafa não. Fico com uma garrafa de água. Fico com uma garrafa de água. Não! Não! Quero mandar! Estão a procurar de uma reconto. Já molhei o Martim. Anda cá. Morte! Eu estou a poder chegar com água. Ai, ai, ai! Não, não tira para mim. Eu mandei para ele! Mandei para ele! Não, dá cá. Eu mando. Eu mando. Dizeste que querias Anda filha Da cá, da cá, não vou mandar para ti Não vou mandar para ti Eu estou a finalizar o vídeo porque Eu E aqui a esperta Esqueceu-se de finalizar o vídeo Então eu tive que Finalizar, não é mesmo? Darem like Subscreverem E como eu disse Vou deixar o link do canal da Caitlyn Na descrição Passem por lá Subscrevam Deem like Façam isto tudo E não se esqueçam de dar like Muito like Além disso, vou vos mostrar Aquilo que eu recebi E é isso Paulo Passem Neste Passem Façam Ele решил Próximo dia